Olá, gêmeos e gênias, tudo bem com vocês? A partir de agora, você vai conferir novidades sobre os próximos capítulos da novela A Dona do Pedaço. Então, acompanhe a seguir. No capítulo 74, terça-feira, 13 de agosto, Jo volta para casa e Evelina desconfia. Maria da Paz e Amadeu falam sobre seus sentimentos. Roque afirma a Théo que Jô mente para ele. Camilo investiga a morte de Lucas. Jô finge apoiar Maria. Agno descobre que Fabiana lhe aplicou um golpe e jura vingança. Liris e Rael ficam juntos. Chico armou uma luta entre Roque e Paixão. Chiclete promete contar sobre sua vida para Vivi. Zé Hélio engana Kim para ajudar a Théo a descobrir os segredos de Jô. Márcio informa a Maria que ela não tem como pagar seu empréstimo. Otávio desconfia que Agno tenha usado Fabiana. Jô sugere que Maria passe a fábrica para seu nome. Maria da Paz pede ajuda a Antero sobre a simulação da negociação com Jô. Jô assina os contratos da fábrica de bolos. E aí, querem ficar por dentro de mais novidades sobre a dona do pedaço? Então se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Você também pode conferir notícias fresquinhas lá no nosso site. O link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho